Ai, ó! É de babá e só Que me malar com a bar Mas eu quero beijar A sua boca no lugar A sua boca Eu venho de alma No céu da sua boca Eu venho de alma Eu venho de alma E a sua boca E a sua boca E a sua boca E a sua boca É de babá e só É de babá e só É de babá e só